oi oi tudo bem gente to aqui com o live club e junto com o meu parceiro do meu canal o levi fala ai galera vou который deixe aqui na descrição aiustafá vai deixar ai meu canal canal de vlog sobre um monte de coisa comentada ai youtube.com.com.br vai ficar ai na descrição value vai ta na descrição eu to escolhendo aqui o design do carro tem uns design muito massa direto do dia de começo, multiple de imposições. Mas eu vou botar, deixa eu ver Vou botar isso aqui A maioria deles do começo é vermelho e branco Uns raios, negócio Já deve ter visto isso em jogo de corrida, né? Mano, o que eu achei muito que nesse jogo Que deixou, tipo assim, muito desse já Foi o gráfico, cara Que o gráfico desse jogo foi muito esperado O do Forza tá muito melhor do que o desse jogo O do Forza tá muito melhor Tu soube, tu pesquisou se o DriveClub Lançou pra PC também ou lançou só pra PS4? Por enquanto só pra PS4 A princípio eu não sei Se aqueles gráficos Ele não tá como os gráficos que eu tinha visto nos trailers Agora tô mostrando aqui uma cena Que no início da fase Ele te demonstra um pouco de cenário As pessoas, isso dá pra reparar que o gráfico Não, o gráfico não tá ruim Mas o gráfico não tá igual O gráfico que eles estavam falando que ia ter Vou iniciar a partida aqui E o jogo tem visão de dentro Uma coisa bem interessante Alguns devem conhecer Um jogo bem legal de comparar É o Dirt Você conhece o Dirt, né? Pô, mano O que eu conheci de jogo Mas o que eu mais gostei nesse No DriveClub Sabe o que ele foi? O gráfico dos carros Eu achei o gráfico da paisagem Não ficou muito legal Mas o gráfico dos carros Poxa, ficou muito massa Eu achei muito real Que eu ia comparar Que tanto o Dirt Quanto o DriveClub Tem visão de dentro Lembrando Dependendo do Dirt Que você compra hoje em dia Não vai ter Por exemplo O Dirt 3 Eu vou avisando todo mundo Que quem tiver interessado No Dirt 3 O Dirt 3 é legal Assim de jogar Mas o Dirt 3 Que eu me lembro Não tem visão de dentro Eu acho que o Dirt 3 Seria uma exceção O Dirt 2 Eu sei que tem um Dirt Entre todos eles Que não tem visão de dentro Qual que é, né? E o mais massa de todos Que é a visão de dentro dele Você tem o espelho normal E o espelho retrovisor Pra você ver O que que tá acontecendo atrás E ele você pode escolher a massa Manual ou automático Eu coloquei automático Assim Porque eu tô jogando uma história E eu não sou tão bom Mas é tipo Se você for jogar Ele tem um modo personalizado Onde você vai jogar Uma pista que tem Lá eles liberados Com o carro liberado E nesse modo Como não tem muito compromisso Você pode até tentar Aprender a jogar no manual Um pouco Caso Verdade Aí se você se acostumar Com o manual E achar melhor jogado Continua jogando no manual Depois do modo só Se eu fosse jogar Eu só jogo no manual, cara Eu acho uma maneira Muito mais real Pra você sentir mais O jogo fica muito mais legal Quando você usa No caso manual Mas se eu for jogar Online Eu prefiro o automático Uma curiosidade Pra as pessoas Que vão adquirir o jogo Pra quem tiver Volante Em casa Pra ligar No Play Lembrando O Play suporta Qualquer volante Que use o acesso USB Ele instala qualquer um Mas tem uso especializado Pro específico Lá Que vão funcionar melhor E tem uso de PC Que também funciona Mas aí é aquele negócio padrão Ele tenta adaptar automaticamente Os controles Mas nem sempre Ele adapta corretamente Eu não testei ainda O meu volante Eu tenho um volante De PC Eu tenho que testar ainda Mas ele tem a opção De você configurar A sensibilidade Do volante No menu Verdade Verdade Pô e o volante Vai ficar muito mais real Pra quem gosta de game De corrida de carro Mano Vai ficar muito real Vai ficar muito real Aí você pode configurar Configurar o controle normal Ou o volante Uma coisa que eu achei interessante Que eles podiam ter adicionado E não adicionaram Mas que eu acho Que teria sido uma ideia legal As pessoas Em muitos jogos do Playstation Eles enfatizaram O controle do OSHOC 4 Por ter um sensor de movimento Muito mais avançado Que o controle do OSHOC 3 Eles podiam ter adicionado A opção de você dobrar Pra esquerda e pra direita Com o movimento do controle Mano Isso aí vai ser mó da hora Uma coisa que Eu tô quase comprando Tô quase comprando o Play 4 Só por causa desse jogo Do force do Drive Club Porque eu quero logo Trocar esse meu Xbox Que eu quero logo Pegar esse PS4 Mano Os jogos tão muito reais Tão muito bons Na moral E o jogo do Drive Club Tá em 1080p Só pra avisar O jogo não tá em 900p Pelo menos É o que eu me lembro Eles tinham falado Que era 1080p Eu paguei um bicão Aqui na fase Fiquei em 12º lugar Se fosse pra comparar O Drive Club Com o Forza Eu preferia Ainda o Forza Por causa do gráfico E por causa dos carros Comparar com o Forza Que tu falou? Eu tenho que lembrar Que o Forza É um jogo Um simulador O Drive Club É um intermediário É, lógico É verdade O Drive Club Ele tá intermediando Entre o O Gran Turismo E o Forza Tá entre os dois Não é Não tá nem muito Quer dizer Na verdade O Gran Turismo e o Forza São do mesmo tipo Mas o que eu tô dizendo É que ele tem um pouco Comparações com o jogo Mas Ele mistura um pouco Com uma parte mais arcade E menos arcade Ao mesmo tempo Vou botar outro mod Mostrar pra vocês aqui O modo O jogo tem um modo Naquele de tempo Onde você tem um tempo Pra chegar num lugar O jogo tem um... O jogo é que dentro do jogo Você tem um monte de... Só que você tem que ir compreendendo a corrida Ah, isso eu não cheguei a compreender ainda muito Mas eu vi que tem Tá maneiro Eu vi que o jogo Eu vi que o jogo também tem o... Toda a parte do... Os modos dele principais São o modo Personalizado Modo História Que é o modo Tour E o modo Multiplayer Não cheguei a experimentar O modo Multiplayer ainda Mas Eu acredito que depois De várias arrumações E coisas que eles estavam dizendo Que estavam fazendo Já deve estar funcionando normal Agora eu vou seguir um mapa Cheio de árvore Que bem bonito Eu vou mostrar aqui Se você apertar R3 Dá pra olhar pra trás Aí Deixa eu ver aqui Ahn... Pera aí R1 Você troca a visão do carro Tem a visão de fora Mas não é a melhor visão Pelo fato da paisagem não ser tão bonita Tem a visão direto da frente Sem aparecer dentro do carro E tem um pouco mais Pra trás Quase dentro do carro Tem uma aqui Que eu não entendi muito bem O sentido dela Que é tipo O cara não tá dirigindo O cara tá dentro do carro Mas tipo É como se o cara Tivesse grudado Sabe Sabe aquela parte da frente Do carro Onde Isso mano Isso aí eu acho Pelo que eu entendi Eu sei É mais pra você ver O que tá vindo atrás Entendeu É mais pra você se ligar Mais do que tá vindo atrás Se eu não me engano Essa visão Não é que não faz muito sentido Assim Não sei se tu entendeu É que tem aquele negócio Na frente Tu sabe que tem o Tipo O cara tá pertíssimo Do vidro Mas ele tá atrás Do vidro Então Deve ser isso mesmo E tem a outra visão Que eu coloquei de volta Que é a minha preferida Que é dentro do carro Dirigindo com a direção E tudo Não Eu prefiro Eu prefiro o normal A visão de fora Do carro Eu acho bem mais fácil De você jogar Ah sim Mas é mais realista Essa aqui de dentro É mais realista Pra quem tem volante Jogar com ele por dentro A visão de dentro Vai ficar muito maneiro Eu tenho volante Mas é volante Tenta jogar pra você Cara Vai ficar muito má hora Mas é volante De PC Então ele É aquele negócio padrão Que o Playstation Tenta automaticamente Instalar Mas eu acho que deve ser assim Deve instalar assim Porque tu nunca tentou Não é? Não Nunca tentei Tenta Se ver Cara Vai ficar muito realista Até fico na dúvida Se realmente vai funcionar Porque eu sei que o Playstation 3 Instala qualquer porcaria Que tu liga nele E o Playstation 4 Nem tudo ele instala Aí eu espero que ele instale O meu volante Porque ele tem a opção Do volante Mas eu não sei Se o Playstation 4 É mais limitado Na lista de volantes aceitos Eu sei que o Playstation 3 Eu acho que não O Playstation 3 Aceita todos os volantes Uma coisa chata É que o Playstation 4 Ele é tão limitado Que quase nenhum controle Normal funciona nele Tipo Só o controle do Playstation 4 E o Vitor Quem tem o Vitor Então o Vitor funciona Então eu falei O Vitor funciona O Vitor e o controle do Playstation 4 E o Move Mas o Move Não vai servir Como controle normal É Além do Move Ter sido quase inutilizado Eles ficavam falando Que o Playstation 4 Ia ter o Move Ia ser usado E você ia poder Não ter que comprar Um outro Move novo Falar dos contos Quem continuou com o Move Nem precisou usar Por exemplo O principal programa Jogo desse Que era o Playroom Onde a gente pensou Que ia usar o Move E não usar Usar o controle O DualShock 4 Por causa Ele tem sensação de movimento? Sim, o DualShock 4 A princípio Tá fazendo o papel do Move Até agora E aí E aí Oi E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí